Gostaria de começar esse vídeo com a seguinte reflexão Você se importaria caso o off-face acabasse? Caso durante os próximos meses a level up anunciasse o fim do jogo e falasse que ia ser o último mês E que após isso você ia ganhar recompensas para migrar para outro jogo deles, como isso já aconteceu Caso a resposta seja sim, te peço para que assista o vídeo até o final e pense a respeito Acho que não apenas eu, mas vocês também estão com a sensação do jogo está morrendo Cada vez mais vemos pessoas desanimadas se largando o jogo Servidores que antes ficavam lotados, hoje vazios E uma ausência de representação da distribuidora de cobrar por melhorias e atraso de desenvolvimento e crescimento do jogo Já não vemos mais publicidade em cima do off-face, de projetos de divulgação para atrair novos jogadores Quanto menos transparência de mostrar o que está sendo feito Se é que alguma coisa está sendo feita Infelizmente, com as últimas atitudes, parece que eles estão deixando o jogo de lado E tentando de toda forma sugar o dinheiro que eles conseguem de nós players Colocando o arbox atrás do arbox Até granada de fumaça Muitos daqueles que ainda não jogam off-face são players antigos Que assim como eu, vê esse jogo como hobby Uma forma de se divertir, juntar com a galera, criar e manter laço Porém, do jeito que as coisas caminham, creio eu que o jogo está caminhando para o fim Como muitos já sabem, estamos há algum tempo tentando consolidar o competitivo de off-face Que um dia já teve seu caminho trilhado Muito ainda devem se lembrar, o auge do jogo foi justamente no auge do competitivo Quando a final de campeonato de off-face chegou a ser transmitido na rede TV O jogo chegou ao seu ápice de popularidade Não é nenhuma coincidência Que com a decadência do competitivo A ausência de campeonatos, de equipes, patrocinadas, marcas e estímulos dos jogadores O jogo começou a entrar no poço Estamos cada vez mais perto de atingir o seu fundo Acho que, se a comunidade não se importasse realmente com o jogo Ou não tivesse um certo apego a ele Muitos não estariam jogando até hoje Compreendo os vídeos e até mesmo aqueles que pararam de jogar Estão sempre perguntando nas redes sociais E aí, houve alguma melhoria? Na esperança que um dia o jogo volte a ter seus dias de glória Esse jogo marcou muitas pessoas e ninguém quer que ele acabe Ano passado, no segundo semestre para cá Conseguimos ter um certo desenvolvimento nessa parte Um certo avanço Campeonatos mensalmente e até mesmo presencial Durante esse curto período Podemos observar como o competitivo está diretamente ligado Ao crescimento de um jogo Durante essa época, jogadores antigos voltaram a jogar Novos jogadores vieram Surgiram novas equipes E começou a ter um certo movimento As coisas foram melhorando No entanto, as coisas não foram para frente devido a falta de investimento E lá estamos nós de novo em decadência Esse projeto aqui tem como simples objetivo Que acho que é em comum para todos os jogadores Sendo ele for fã Sendo ele aquele que joga apenas copy Donos de liga e youtubers Donos de clã e membros também O objetivo maior é a manutenção e desenvolvimento do jogo Isso será alcançado através do crescimento do competitivo No caso, estamos pretendendo fazer no mínimo dois eventos com premiação em dinheiro Através de arrecadações mensais Nós reclamávamos e até zoávamos que quando tinha uma atualização e vinha um bug Nos próximos, na mesma semana já havia uma manutenção para corrigir o bug da atualização E a gente zoava isso e tal Hoje nós temos que esperar meses, semanas para ter uma previsão de quando esse bug vai ser corrigido Nós aqui do clã Galera, já demos o pontapé inicial Creio que nós aqui conseguimos atingir cerca de 20% dessa meta Agora faltam vocês apoiarem e abraçar essa boa causa Acho que o Warface vale a pena essa última tentativa Todos temos que abraçar essa causa Pois o jogo só tem a melhorar em todos os aspectos Para quem joga copy, pvp, enfim Invista no que fato vai ajudar o jogo Invista no seu hobby, na sua diversão, no seu passatempo Afinal de contas Nada vai adiantar ter uma conta full Warbox Uma conta com todos os desafios completados Ou um clã Se não tiver gente para você jogar contra Ou se o jogo cair no esquecimento e vir acabar O link do apoio está na descrição Qualquer dúvida pode me procurar no chat Espero de coração que vocês abraçam essa causa E a partir de hoje Toda receita gerada, todo lucro gerado por esse canal aqui Vai ser destinado a esse projeto Vou fazer vídeos, caso essa ideia dê certo Que vocês abraçam Vou fazer vídeos semanalmente ou mensalmente Atualizando vocês com toda a transparência possível Porque vocês fazem parte, vocês são o futuro do Warface Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado! Obrigado!